Eu quero tchurro, eu quero tchurro, eu quero tchurro, eu quero tchurro Já cantei Bara Bara, já cantei Berê Berê, já cantei o tchurro Tchurro, pra você fiz Lê Lê Lê, mas tem uma nova onda Que agora vai bombar depois do Ice, eu te pego E do tchurro, tchurro, tchurro Agora eu tô chegando Obrigado.